Jogos em Mídia Digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Depois de um mês de silêncio total da Bioware no Twitter de Anthem e da falta absurda de conteúdo que a gente teve nos últimos meses, além, é claro, dos atrasos e das mentiras, finalmente chegou a data tão esperada do cataclisma, o grande cataclisma que ia mudar o mundo de Anthem, que iria adicionar novos conteúdos, ia progredir a história, teríamos mais histórias para serem contadas, teríamos uma maneira diferente de jogar Anthem. Ela finalmente chegou e, adivinha só, é uma merda. É uma decepção. Novamente. E, cara, eles quebraram a promessa deles mais uma vez. Não tô falando do fato de que o cataclisma tava sendo prometido pra até o final de maio e agora oficialmente chegamos em 1º de junho e nada do cataclisma chegar nos servidores oficiais, mas eles prometeram uma coisa nos trailers e agora eles estão entregando outra completamente diferente e que não conserta os problemas básicos de Anthem, que era o que a gente esperava que ia rolar. Portanto, galera, quem falou com vocês é o Leandro Central e agora eu e o White, a gente vai passar pra vocês o bendito do cataclisma, o tão esperado cataclisma que finalmente foi revelado pela BioWare. E, cara, como é broxante, né, cara? Nem quando eles finalmente estavam com tudo pra acertar na mão, os caras conseguem cagar de novo. Impressionante. Sim, não dá pra negar que o cataclisma é um conteúdo a mais pro jogo, né, e qualquer coisa que entra no Anthem já é motivo de dar glória a Deus, né, porque o jogo não tem nada. Então chegou um pouquinho de conteúdo, mas assim, galera, é um pouquinho de conteúdo tão, como que eu posso dizer, mal planejado e mal feito. Porque, assim, mano, pra vocês terem noção, a gente vai mostrar aqui, que nem o Lion falou, que teve mudança do trailer da E3, que eles mentiram de novo, cara, na nossa cara. Mas, assim, foi tão mal planejado que, na moral, não faz sentido jogar o cataclisma. E vocês vão entender. Exato. Então, olha só. Rolou uma live stream da BioWare em que eles mostraram pela primeira vez como que vai funcionar o cataclisma. O cataclisma vai ser um evento que vai durar por oito semanas, e dessas oito semanas, as duas primeiras semanas serão uma semana de pré-eventos. Ou seja, o cataclisma em si só vai durar seis semanas em tese, porque duas são pré-eventos. Com a chegada do cataclisma, a gente vai ter esse, digamos, modo de jogo novo, o cataclisma, que eu já vou explicar pra vocês como vai funcionar, e teremos também três novas missões. Então, vamos lá. A gente tem o Ato 1 de Anthem, né? Porque, de acordo com o Roadmap, eles teriam um Ato 1, 2 e 3 que progredia a história do jogo. Foi dito, né? Foi reclamado quando o jogo foi lançado que o jogo tinha uma história curta, simples, não fechava por completo, tá faltando coisa. E aí, a galera da Bioware e os fãs de Anthem falaram que, não, não se preocupe, vai chegar novo conteúdo no Ato 1, 2, vai progredir a história, as coisas vão melhorar. E aí, tipo, agora que a gente teve finalmente o cataclisma revelado, o que a gente tem? Apenas três novas missões. Pelo menos, eles falaram que vão ser três novas missões com novas cutscenes, vão ter novas animações, eles fizeram um motion capture. Mas, cara, essa é a grande expansão da história de Anthem, o final do Ato 1? Três novas missões? Só isso? Então, tipo, a gente começa com essa decepção, entende? O Quart falou, qualquer conteúdo é bem-vindo, mas, sério, a gente tem uma situação em que Anthem tá sendo conhecido, né? Ele já tem a má fama de ser o game que ele é, e quando chega uma expansão dessas, vocês só adicionam três novas missões pra história? Eu lembro da nossa análise, Lion, quando tu fez, e você citou, né, que o jogo tinha, tipo, poucas horas, em dez horas você terminava. E, como você disse, muita gente disse, ah, vai chegar o Ato 1 e vai continuar a história. Na minha percepção, a primeira coisa que eu pensei é, caramba, eles vão lançar um Ato aí de, no mínimo, umas cinco horas. A mais, vai ter muito conteúdo, vai ser expansão de The Witcher pra cima, velho, né? O céu é o limite. Que pena. Mano, três missões, velho. Se cada missão for meia horinha pra fazer, uma hora e meia você termina a porra do Ato 1? Em questão de conteúdo de história? É sério? Ah, porque agora vai ter cutscene bonita? Isso aí tinha que estar no começo do jogo já. Não era nem pra ter dividido essa bosta desse jogo, era pra ter lançado ele completo, velho. Então, olha só, os caras pegam, eles dividem o conteúdo ali em três atos pra lançar mais historinhas, mas assim, o jogo era pra estar completo desde o começo. E aí, quando lançam a porra do Ato, é três missões. Decepcionante, velho. Apenas três missões. Então, é bem triste. E isso é porque a gente nem falou do cataclisma em si. Então, olha só. A bosta vai vir agora. Olha o que era prometido desde o trailer original de Anthem e também nas divulgações oficiais no website. Era prometido que o cataclisma seria um evento que iria modificar o mundo de Anthem. Seria uma mega tempestade que mudaria a dinâmica do jogo, o mundo se tornaria mais hostil. E se a gente vê a gameplay da E3, né, o trailer que foi prometido pela primeira vez, a gente vê que o cataclisma era uma tempestade que começava a brotar e ele modificava o mapa do Anthem por completo. A gente via diversas árvores saindo voando, a gente via animais correndo, fogo começando a se espalhar pelas florestas porque começava raios. Era muito bonito, por sinal. Era foda pra caralho, mano. E aí a gente via que tinha um espaço que estava sendo modificado que estava tendo o evento do cataclisma em si. Então, o esperado do cataclisma era o quê? Que ele iria modificar o mundo de Anthem, como eles mesmos disseram. Que ia ser, digamos assim, uma dinâmica do mundo em que a gente ia ter talvez um novo clima, uma nova maneira de se movimentar pelo mundo de Anthem, porque a gente teria que conseguir superar essa tempestade, entende? Entretanto, quando a gente agora recebe essa DLC do cataclisma, como que é o cataclisma, cara? É um novo mapinha, entende? Eles adicionaram um novo mapinha, dividiram em algumas seções. Quando você entra nesse mapa, o que acontece? Você vê que ele é bonito, ele parece ser um mapa de praia, bem interessante, até que tem um visual legal. E você está dentro de uma bolha. Quando você sai dessa bolha, você começa a se aventurar pelo cataclisma, que é essa tempestade, entende? E aí o mapa fica escuro. E, tipo, dá pra ver na live da Bioware que, tipo, na real fica até meio feio, tá ligado? Quando você entra no cataclisma, porque, tipo, fica tudo sem cor e, tipo... É pra ser uma puta de uma tempestade foda, com ventos e... Parece uma garuazinha. E parece uma garua. É. É bizarro. E os caras da Bioware ainda falavam... Nossa, olha só que bonito aqui as palmeiras se mexendo. Era tipo, pô, elas ficam balançando de um lado pro outro. E daí, tipo, no trailer original da E3, mentiroso, que eles mostraram... Tinha, tipo, árvore voando, sendo arrancada. Tipo, você sentia o personagem, tipo, pesado, andando contra o vento. E esse aqui é uma bosta, velho. É uma bosta. Tipo, os caras conseguiram fazer o downgrade do downgrade, velho. Exato, cara. Impressionante. Não, e outra. E outra. Cadê o mapa modificado? Fazer o mapa diferente e botar essas coisas é fácil, né? Agora eu quero ver modificar o mundo todo do Anthem pro cataclisma. Não vai fazer, né? Exato, o que era esperado é que o mundo de Anthem, né, o mapa de Anthem ia se manter. Só que teríamos um novo evento rolando, sabe? O mundo ia ficar dinâmico e perigoso e tempestade e você não conseguia voar direito e fogo e... Não. Não, é um evento por tempo limitado. Não, é um evento por tempo limitado e um mapa separado. E nesse mapa tem o cataclisma. Ou seja, tipo, mentira. Vocês mentiram na nossa cara novamente. O cataclisma... Dá pra mim de música no Fantástico. Já foi mais de três vezes, né, cara? Os caras estão de parabéns. E... Como que vai funcionar o cataclisma? Basicamente, você vai nessa nova região, nessa nova área. E o que acontece? Você sai dessa bolha, automaticamente você vai ter um... Você vai estar recebendo dano do cataclisma, da tempestade. E aí você tem um certo tempo até você começar a levar dano na sua própria armadura. Como se você tivesse um outro escudo te protegendo da tempestade, só que esse escudo vai acabando. Então ele te força a procurar uma nova região, né? Uma nova bolha de proteção. E aí você pode ir pra essas arenas gigantes, em que você vai ter um monte de spawn de inimigo. Você atira em uma bola vermelha e aí ela cria uma bolha de proteção. Não sei porquê. Aí você fica dentro dessa bolha de proteção e mata diversos inimigos. E por que você mata os inimigos nessas arenas? Basicamente, se você olhar na direita da gameplay, você vê que agora tem uma barrinha de pontuação. A proposta do cataclisma é ser um modo de jogo repetitivo. Como se fosse meio que um time trial. Olha só que bizarro. Você entra no cataclisma, você tem tipo 15 minutos pra fazer o cataclisma. Se você completar uma arena, você adiciona alguns minutos a mais no seu tempo. E cada vez que você mata um inimigo, que você mata um inimigo fora da tempestade, que você libera uma região, completa objetivos, faz puzzles, você ganha pontos. Então a proposta do cataclisma é você entrar nesse mapa, tentar fazer o máximo de pontos possível antes do tempo acabar. E depois você vai pegar esses pontos e aí você vai transformar ele em loot. E eu já te explico porque que isso é tipo uma merda. Mas olha só, pra acabar o cataclisma, ou o tempo acaba, e aí você fica com a pontuação que você tem, ou você pode ir direto pro boss. Tem uma nova boss chamada Vara e a proposta é, você pode iniciar o cataclisma e ir direto pro boss e quando você mata o boss, acaba o modo de jogo, ponto. Só que você vai ganhar poucos pontos e aí você não vai conseguir muito loot. Então a Bioware quer que você entre no cataclisma, faça o máximo de arenas possível, complete o máximo de puzzles, objetivos, explore o mapa e depois vá atrás do boss por último. E aí quando você termina o boss, você ganha pontuação. Vai ter uma leaderboard, né, que é tipo uma tabela pra você competir com seus amigos em questão de pontuação, mas até aí foda-se. Coisa que não tem na Epic Games também. Coisa que não dá pra ter na Epic Games. E é aí que vem o problema da pontuação. Por quê? Você vai conseguir um número X de pontuação e aí você vai conseguir o loot. A maneira que você consegue o loot no cataclisma é o seguinte. Você recebe uma pontuação, ela vai ser transformada em uma moeda e você vai poder gastar essa moeda na nova loja do cataclisma pra poder comprar o quê? Loot boxes. Recompensas. Então, basicamente, a maneira que você ganha recompensas no cataclisma é comprando loot boxes numa loja. Entende? A progressão do jogo se tornou loot box. Basicamente. Assim, aparentemente não dá pra você comprar essa loot box com dinheiro real. Aparentemente. Eu acho que eles também não são loucos a esse ponto. Mas, mano, é decepcionante você ter que progredir, né, completar um mod de jogo pra ganhar loot box, cara. Em vez de ganhar um prêmio, né, em vez de ganhar um loot decente que nem é, por exemplo, num Stronghold, né, nas outras fortalezas. As fortalezas do jogo. Sim. Então, é no mínimo decepcionante. Entende? Eles já falaram que vai ter novo loot no jogo, vai ter novos itens cosméticos, novas armaduras. Eles estão adicionando conteúdo. Mas a questão é, a maneira que você recebe esse conteúdo não é satisfatória. Entende? É muito porco, velho. É muito porco. É loot box, cara. Mano. Quem que é isso? Quem que é? Ninguém. Não, é explicável, tá ligado, por que eles fazem isso. Entende? Não tem conteúdo. Não tem. Esse é o primeiro conteúdo que eles estão adicionando depois de meses no jogo. Mano, você acha mesmo que eles iam colocar lá o boss dropando os itens mais fodas do jogo? Que nada. Bota na loot box. O cara vai ter que girar várias loot box pra tentar conseguir os itens. E se ele não conseguir, ele vai ter que continuar jogando. Isso a gente mantém o pessoal no servidor, mantém o pessoal jogando, porque o jogo tá morrendo. É isso que eles fazem. E outra, você tá ligado que esses itens são os mais fortes do jogo, né, Lionel? Então, é o que eu ia falar agora. Olha só, eles adicionaram um novo loot no cataclisma, certo? Eles têm novas armas, novas gears, vai ter um novo slot pra armas melee, né, de curto alcance. Até aí é legal. Eles adicionaram também nova gear suporte lendária e masterwork. Até aí, beleza. E eles estão falando também que é aí que chega a pegadinha. Que todos os novos itens terão um nível de poder maior que os itens já existentes. Ou seja, os itens do cataclisma são os itens mais fortes de todo o Anthem. Só que aí você cria um grande problema. Por quê? Em um lado, vai ser interessante por quê? Isso vai motivar as pessoas a jogarem o cataclisma pra pegarem esses itens novos que são bem mais fortes que os itens padrão. Correto? Legal. Só que, considerando que o cataclisma vai ser um evento que vai ter uma data pra acabar, Como que vai funcionar o Anthem no período pós-cataclisma? Por quê? Você vai dividir a sua player base em duas comunidades. A comunidade 1 é a comunidade que pegou os itens do cataclisma e tem um nível de poder alto. E a comunidade 2 é a comunidade que não pegou esses itens e agora tá obrigada a pegar os itens no nível máximo do jogo padrão, do jogo base, tá ligado? Porque a galera que pegou os itens do cataclisma tá mais forte que a galera que veio depois do cataclisma. E aí como que você vai balancear os seus jogadores? Não, então depois que tu acaba o cataclisma, automaticamente você deleta o jogo, porque você não tem mais o que fazer. Exato. Você já tem os melhores itens do jogo. Exato. Você volta pro jogo base e você não tem mais nada. Exato. Tá vendo o problemão que isso tá criando? Tá vendo o problema absurdo? Mano, eles tão colocando conteúdo mal feito, velho. Pensa um pouco, Bioware. Pensa um pouco, cara. Pensa um pouco. Vocês são melhores que isso, velho. Mano. Pelo amor de Deus. Então, tipo, mesmo com esse novo loot, eles não conseguiram consertar ainda o problema atual do jogo, sabe? Porque o que acontece? Anthem tem um grande problema de que o loot dele é ruim. É chato. Você não ganha muito loot por completar as missões. E eles falaram que agora eles vão tirar a estatística sorte. Não tem mais sorte no jogo. Todo mundo vai ter o mesmo nível de sorte e a sorte é máxima. Ou seja... A única sorte que quem teve foi quem viu o vídeo da central antes de comprar o jogo. Tipo, agora todo mundo tem uma sorte maior de pegar itens melhores no jogo. Mas isso ainda não significa que vai dropar mais itens, que é o que a galera quer. Então a comunidade vira e fala, nós queremos mais loot. A Bioware vira e fala, tá bom, vamos aumentar um pouco a sua sorte. Só que isso ainda não resolve o seu problema do loot. Porque ainda não estou recebendo o loot que eu quero, tá ligado? Então, tipo, você não resolveu o problema ainda que tá faltando no seu jogo, Bioware. É... Eu não sei. Eu não sei o porquê que eles simplesmente não começam a dar o que os jogadores querem, que é loot de verdade, é conteúdo. E eles preferem fazer isso da maneira que tá fazendo, cara. Tipo, sem nada demais, entende? Tipo, quem liga pra leaderboard, cara? Quem liga pra, tipo, pontuação, velho? A minha conclusão pra esse conteúdo é... Vocês colocaram conteúdo, parabéns. Vocês não fizeram mais que a obrigação de vocês, porque já tá atrasado. E nem chegou ainda. E ainda vocês fizeram um trabalho porco. Vocês não sabem nem como colocar o conteúdo no jogo, velho. Mentiram na cara dura, porque o trailer da E3, né, que é o super mentiroso aí, o cataclisma tava de uma outra forma do que vocês vão colocar agora. Não modificou o mapa, modificou só uma parte. O mapa é diferente do que vocês fizeram. O loot é por loot boxes, porque vocês querem manter os jogadores jogando, né, porque quase ninguém mais aguenta jogar essa porra. E, mano, porco, velho. Só isso. A conclusão é porco. Porco. Isso aqui não salva a ENTA. Não vai salvar, tá ligado? Nada salva essa bosta mais. E é isso, entendeu? Tipo, é basicamente isso. Eles falaram que vai ter, tipo, algumas coisas que vão modificar o jogo. Tipo, ah, essa semana as habilidades têm tempo de recarga reduzido. Ah, semana que vem você vai causar mais dano de 12. Mas é tipo, sabe, é pequenas modificações que vão mudar a gameplay, mas que... Tá, e daí? Sabe, o que isso vai afetar em longa data o jogo? Mano, pra ficar bom esse jogo tem que deletar tudo e fazer do zero, velho. Então, é... Sabe, eu vou falar a real pra vocês. Muitas pessoas estavam perguntando na parte 3 da saga Anthem. E a parte 3 da saga Anthem é o pós-lançamento. Sabe? A gente teve a parte 1, que era a pré-produção. A parte 2, que era a produção. E a terceira parte, que é o lançamento e pós-conteúdo. A minha proposta com o Anthem era esperar pra ver o que ia ter no Atom. Era esperar o cataclisma. Porque falaram tanto dessa porra desse cataclisma. Eu tava tão inspirando o que ia acontecer. Que eu pensei, cara, eu acho que a Bioware vai fazer tipo um Reaper of Souls. Sabe aquela expansão do Diablo que tipo, modificou o jogo por completo? Que salvou ele depois do lançamento? Eu pensei que ia ser isso. Porque Diablo 3 lançou e ele tinha o mesmo problema de loot. Tinha o mesmo problema de progressão. Eles lançaram uma DLC, modificaram todo o jogo, jogaram todo o sistema fora e criaram uma coisa nova. E eu pensei, o cataclisma tem a possibilidade de fazer isso. Agora com o cataclisma em mãos, né, oficialmente que a gente consegue ver a gameplay e ver como é que ele vai funcionar. A gente vê que ele não vai mudar nada, cara. Vai continuar a mesma merda, não vai resolver os problemas de Anthem. Então assim, eu acho que agora que a gente já sabe como vai funcionar o cataclisma. Agora que a gente chegou no término basicamente do ato 1. Eu acho que agora a gente já sabe que é isso, cara. Não tem, sabe, uma DLC pra salvar Anthem. Isso daqui era pra ser uma super expansão. Parece um conteúdo, sabe, semanal do Fortnite. Eu acho que o Fortnite tem mais conteúdo semanalmente do que isso. E isso não salva Anthem. Então, cara, acho que é isso. Eu acho que começar a entregar pra vocês a parte 3 da saga Anthem. Porque oficialmente agora acabou, não tem mais o que fazer com Anthem. Não tem mais esperança, não tem mais salvação. Porque o cataclisma chegou, foi revelado e é uma bosta. Mentiram novamente, não entregaram nada de mais. Não tem conteúdo, não tem loot. O que tem de loot é loot box. E é isso, cara. Grande cataclisma do Anthem. O jogo continua cagado, o jogo continua com problemas. E a ByWare, novamente, não ouviu os fãs. Mas, hey, olha o lado bom, White. As palmeiras se mexem. As palmeiras se mexem. Mas eu só tenho uma coisa pra dizer. O verdadeiro cataclisma é o próprio Anthem, velho. Não, cara. O cataclisma reflete o estado atual do jogo, né. É uma tempestade, é uma desgraça. É um evento que tá, tipo, acabando com esse mundo. E, tipo, é isso, cara. Não sei mais o que poderia acontecer com o jogo no estado atual. Mas é basicamente isso. É basicamente isso. Lembrando que ainda não tem uma data oficial ainda pro Anthem. O cataclisma tá chegando, certo? O que tá acontecendo é que agora vai estar disponível em breve um servidor de testes. E eles ainda não têm uma data específica. Eles ainda falam que estão ainda em desenvolvimento. Ou seja, pode esperar que vai demorar ainda pra lançar o cataclisma. É isso, cara. É isso. Sabe? Uma decepção absurda. Mais uma decepção pro livrinho de coleção de Anthem. Mas espera sair no EA Access. Se você é assinante, joga lá. A não ser que você jogue no Play 4. Eu não recomendo. É isso. É isso, cara. Tipo, não tenho o que dizer, tá ligado? Não tenho o que dizer. Acho que todo mundo já esperava isso, mas... Porra, eu pensava que eles iam pelo menos fazer alguma coisa de novo. Mas não. Não tem nada de mais aqui. Bem decepcionante mesmo. Padrão Anthem. Padrão Anthem. É isso aí. Então, o que vocês acharam dessa expansão de Anthem? Do grande cataclisma que finalmente chegou? Vocês acham que eles entregaram alguma coisa do que eles prometeram? Deixa sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês pensam sobre essa mega expansão do Anthem, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.